Ah, que ótimo! Muito bom, muito bom! O cara é um ninja! E eu tô sem... E eu tô preso! Alô! Fala pessoal do YouTube! Sejam bem-vindos ao canal! Eu sou o Marcelo, estamos de volta com... Astroneer! E no episódio passado eu comentei que eu talvez ia pegar uns recursos, mas eu acabei não indo... Perdão! Porque eu... Eita, é hoje! Não faço de hoje não! Porque eu acredito que não é esse o intuito da série, né? O intuito da série é mais ver as missões pra gente ver o que o jogo tá aprontando aí na questão das missões, né? Apareceu mais missões, a gente tá com algumas coisas aqui pra liberar, a centrífuga de solo, o bug, né? O bugzinho leve, né? E um armazenador... Mais um armazenador médio, né? O bug, o que que acontece? Ele não tem engate, né? O bug é um... É pra fazer... Como é que se diz? Exploração, né? Mas só pra reconhecimento, né? O que você consegue trazer no bug é o que você consegue colocar na sua mochila, né? Então ele é rápido, né? Ele é bom pra explorar e tal, mas... Meio fraquinho, né? Aí a próxima missão que tem é a do trator, né? Deixa eu ver aqui... Missões, ó... Imprimam o trator, tá? A gente já pode pegar ele já aqui, porque eu tenho 5 mil bytes, né? Eu tô evitando gastar os bytes à toa pra continuar nas missões, né? Então, tratorzinho, pra gente continuar as missões. Eu preciso de 2 alumínios e ele é imprimido na impressora pequena. Então a nossa impressora pequena... Ah, Marcelo, tá difícil. Aprendeu ainda. Aí. Eu tenho 2 alumínios aqui. Um, dois. Essa aqui é a minha impressora pequena, que está desligada de tudo. Ah, não. Essa aqui é a outra que eu imprimi, né? Cadê minha outra impressora que já tá ligada? Essa aqui, ó. Isso! Aí, agora sim. Agora ficou perfeito. Esse aqui. Liga aqui. Examinar. Aí é o trator. Vamos ver qual que é a missão. O que eu ganho, né? 2 alumínio. Enquanto ele vai imprimindo, vamos ver a próxima. Arme-se. Imprima um autobraço. Armazene um recurso com um autobraço. Ok, ok, ok. Vamos lá. Tratorzinho saiu. Tirar o trator aqui. O trator aqui, ó. Não tem engates, mas ele já tem uma areazinha já pra carregar pelo menos um armazenador, né? Ou um material médio, né? É médio ou é pequeno isso aí? Depois a gente pode pegar esse armazenador aqui e plugar atrás do trator, ó. Não tem problema. Com ele aqui a gente já ganha mais oito espaços, né? De carga aqui. Já melhora bastante a situação, né? Ele tem um engatezinho na frente, né? Pra carregar. Ó, desculpa. Ali é a frente. Ele tem um engatezinho atrás, né? Pra carregar. E a gente também pode colocar a broca na frente dele, né? Pra fazer perfuração. A broca, ela tá aqui. Onde tá a broca mesmo? Ela é na impressora pequena mesmo? Pimba, pimba. Pimba. Repetidor de botão. Não, não, não. É na impressora média já a broca, então? Não. É na pequena mesmo. Eu só não sei onde tá. Sensores. Ok. Energia. Deveria tá por aqui, em algum lugar. Aqui, ó. Aqui. A primeira broca, ela vai... Carbonato de tungstênio e cerâmica. Pra gente fazer isso aqui, precisa, se eu não me engano, acho que é do laboratório de química, eu acho. Então não vale a pena fazer a pesquisa. Aí a broca 2 liga de titânio. E a broca 3 diamante e liga de titânio, né? Então, esquece usar, por enquanto, as brocas no trator. Até termos o carbonato de... De? No carbonato... De tungstênio, né? Tungstênio a gente também não consegue aqui nesse asteroide, tem que viajar. Asteroide não, desculpa. Nesse planeta tem que viajar. Então, não importa muito. O importante é que tá impresso. Posso carregar alguns itenzinhos a mais. Né? Aqui eu posso pôr meu... Meu geradorzinho pequeno. Pra carregar as coisas. E aqui atrás eu posso pôr os engates dele. Mas beleza. Vamos pegar a recompensa da... Da missão. Vem pra cá. Deu bom. Recompensa da missão. Um trailer e um esquema de trailer. Aí, tá vendo? Não preciso nem... Olha lá, o trailer. Eu pego ele aqui. Levo ele pra cá. Solto ele. E o trailer eu posso simplesmente espetar ele aqui. Ganho dois espaços, né? Uma armazenagem média, se eu não me engano. Posso pôr isso aqui pra carregar mais coisas. E fico com a frente livre pra talvez colocar mais uma armazenagem. E a gente pode sair pra dar um rolê já e trazer alguns itens. Né? Se eu pegar essa outra armazenagem aqui e pôr na frente, ó. Tá vendo? Eu já tenho oito espaços disponíveis já no trator aqui. Só que de qualquer maneira eu preciso produzir energia nele, né? Aí a gente pode ou pôr um painel solar, por exemplo. Pra carregar a energia do trator. Olha lá, ele aguenta bem. Né? Ou um de vento, né? Ou então levar um geradorzinho pequeno. Porque aqui eu dependo de luz, né? Se eu levar só o painel solar pequeno aqui eu dependo de luz. Então não é legal. Tá? Por enquanto vamos deixar ali o tratorzinho. Tá no esquema já. Vamos ver a próxima missão. A próxima missão é Arme-se. Imprima um autobraço. Utilize o... Ah, tá. Beleza. Vamos lá. Autobraço. Pesquisas. O autobraço ali é pequeno ou é médio? Aí, pronto. Achei aqui, ó. Braço de automação. Tava na impressão... Eu tava passando direto por ele. É porque ele tá retraído aqui, ó. Eu não consegui ver que era ele. Tá na impressão é pequena mesmo. Braço de automação. Pesquisado. Preciso de um alumínio e um grafite. Eu vi grafite aqui, não vi? Onde eu vi grafite aqui? Tem grafite aqui do lado da minha base. Eu lembro que eu passei... Era em algum lugar pra cá, ó. Ali, ó. E é grafite. Pô, antigamente era mó difícil pegar grafite, né? Eu achei grafite e amônia aqui facinho. Meu Deus do céu, mano. Tem mais? Sempre tem. Um grafite. Quando tiver marcado ali é porque tem. Preciso de um ou de dois? Preciso de um só, né? Grafite. Minha arma agora tá gastando bastante energia. Tem que ficar esperta. É que aqui eu tenho energia do abrigo, né? Que tá me dando uma unidade de energia. Então, eu vou na impressora pequena de novo. Taminar. E aí na impressora pequena eu vou imprimir o... Falta o alumínio. Tava aqui, né? Eu tropecei nele aqui, ó. O alumínio. Imprimeu. Tá imprimindo. Beleza. Deixei o holofote aqui, né? Não coloquei ele na mochila mais. Deixei ele largado aí. A gente também pode pôr o holofote no... Inclusive, ele é mais feito pra isso, né? Pode pôr ele direto no carrinho aqui na frente aqui. Ele vai iluminar bem a frente do carrinho. Mas não importa muito. Pelo menos no momento não importa, né? Desempacotar o bicho. Ele é pequeno, então ele tem o mesmo tamanho dessa armazenagem. Beleza. Vamos colocar esse braço de automação em algum lugar só pra fazer a missão. Posso colocar ele, por exemplo, aqui, ó. No lugar dessa armazenagem aqui. Aí eu ponho uma aqui. Põe outra lá do outro lado. Acho que assim vai funcionar. E aí eu ativo ele. Enquanto ele tá ativo, ele fica consumindo energia. Vamos desconectar essa plataforma aqui e ligar aqui. Certo? Eu não lembro qual que é o lado. Eu não lembro se o verde transfere itens pequenos situados no volume da entrada para o seu volume de produção. É o contrário, né? Eu liguei o contrário. Desculpa. A ligação da energia aqui é aqui, ó. Aí. Boa. E aí eu vou transferir o item daqui pra cá, se eu não me engano. Acho que é do verde pro azul. Mas se não for também a gente inverte. E pega do verde e joga no azul. Beleza. Tá feita. Tá feita. E agora uma plataforma estendida grande. E ganho a... Mano, é muito bom fazer as missões. É muito bom. Ah, agora lascou, né? Coloquei e imprime o empacotador. O empacotador é impressora... É mochila, né? O empacotador. Não, eu pensei que era o triturador. Empacotador. Vamos lá. É esse aqui, ó. Mil bytes. Vai um grafite. Ainda bem que eu já trouxe. Já tá na mão. Empacotador. Lembrando que o empacotador, ele diminui um de tamanho o item que ele empacota. Prêmio. Triturador médio. Oh, o triturador já. O esquema do triturador. Triturador médio. Ah, o triturador, lembre-se que ele é... É médio, mas ele é pequeno, né? E uma plataforma... Eu nunca vi. O que você acha é isso, mano? Isso aqui é perfeito pra automação do braço, né? Braço pro outro. Talvez seja mais pra isso, mas não importa. O importante é a missão. Vai pra lá. Triturador. Ele cabe ali naquela estrutura ali, ó. O trituradorzinho. A gente pode, talvez, ligar aqui. O triturador já fica disponível aqui pra jogar umas tranqueiras em cima dele, caso eu tenha alguma tranqueira pra jogar, né? Por enquanto não. Próxima missão. O problema é que você fica preso na base, né? Vocês notaram, né? Ao desconhecido. Imprima uma nave pequena. Imprima e instale o oxigenador na nave auxiliar. Imprima e acople o motor combustível. Nave pequena é na impressora... Aqui, ó. Nave tá na impressora grande. Eu não tenho impressora grande. Eu acho que eu preciso de composto pra imprimir a impressora grande. Tem aqui a impressora média. E aí, pra imprimir a impressora grande, plataforma... Eu nem tenho... Aqui, ó. Três compostos. Tá, voltei com o composto. Agora eu vou imprimir minha impressora... Grande. Tem que pesquisar? A impressora já vem liberada. A impressora grande já tá liberada. Só vai demorar um pouco, hein? Ainda mais sem energia, assim. Aí vai demorar bastante mesmo. Deixa eu imprimir mais uns geradores pequenos aqui. Eu deixei lá dentro, né? Mochila aqui. Cadê a parte de geradores? Não, é na mochila, sua besta. Você tá falando e tá fazendo errado. Impressora pequena, cabos... Desfiltro de oxigênio, recipiente pequeno, gerador pequeno. Vai dar bom, vai dar bom. Vou imprimir uns dois aqui. Posso colocar em qualquer plataforma que esteja conectada ao meu sistema. E tem orgânico aqui, não tem? Deveria ter, né? Porque eu lembro que eu joguei no chão aqui alguns orgânicos. Você vê, não vai buscar. Não vou ou não. Aqui, ó. Pronto. Pronto. Até três. Você tá quase terminando já. Terminou. Ah, não. Terminou, não. Um orgânico. Dois orgânicos. Tá desligado? Não, tão ligado. Isso aqui tá me dando quatro unidades, né? Quatro unidades de energia. Deixa eu começar a largar as coisas aqui no chão. Posto, resina, empacotador. A missão era pra empacotar alguma coisa? Não, né? Não, não era. Aí, boa. Agora a impressora grande eu vou pôr no lugar da câmara de pesquisa. E aí, aqui na câmara de pesquisa... Primeiro eu preciso liberar a receita. Que é na impressora grande... A nave... Cadê a nave? Tá lá embaixo, né? Aqui, ó. Essa aqui? Nave pequena? Pera aí. Nave pequena. Boa. O que tá acontecendo aqui que eu não tô... Eu liberei ela? Eu sou a besta. Ó, foi tudo meus bytes. Caramba, mano. Abrigo. Tá pequena. Preciso de dois alumínios. Aí não tem jeito. Agora eu vou ter que ir buscar mesmo. Agora azedou o pé do frango. Vamos lá buscar alumínio. Até aqui nessa caverna aqui não tá tão difícil, não. Tô com a mochila vazia. Dá pra pegar bastante. Aí, ótimo. Já tô produzindo meu alumíniozinho. Vou pegar aqui. Já peguei até três já, na verdade. Vamos espetar ele aqui. E imprimir nossa nave. Aí, depois da nave, a missão... Ficando bagunçado já isso aqui, hein. Tá ficando bagunçadinho. Imprima e instale o oxigenador na nave auxiliar. Tá, o oxigenador é na nave... Deixa eu tirar esse cara daqui. Tá me atrapalhando. O oxigenador é na impressora média, não é? O que eu preciso pra imprimir o oxigenador? A gente vê o centrífuga de solo, câmera... Fugui, impressora grande e fun... Não, outra pequena. É, esqueci, mas não adianta. Faz muito tempo que eu não jogo até relembrar tudo. Então vai mais os dois episódios aí. Sensor, divisor, plataforma média e armazenagem média. Eu não preciso liberar o oxigenador, né? Tá aqui. A cerâmica. Eu tenho. Deveria. Eu tenho até amônia na base. Quer ver que eu não tenho uma cerâmica? Cobre. Zinco. Mas que saco. Vou ter que buscar a cerâmica, mano. Eu fui lá aquela hora e não peguei, né? Tava do lado lá, praticamente. Tá, enquanto ele imprime a nave eu vou lá buscar... Uma cera. Uma não. Vou buscar um monte de argila lá. Cadê? Qual que é o caminho agora? É pra lá. É sempre na mesma direção. As coisas estão tudo pra lá, pra aquela direção. Vou lá buscar argila. Olha aí, a nave foi impressa praticamente junto com a cerâmica. Vou pirocar a nave aqui. Botar ela pra cá. Certo? A cerâmica já saiu aqui. Fui lá buscar na minha argila. Já peguei uma quantidade considerável. Eu imprimo na impressora pequena. Alumínio. Tem aqui, ó. Alumínio. As missões estão dando uma seguradinha no jogo, né? Isso aí não, viu? Isso aí não. Fabrica o oxigenador aí, meu filho. Tá, tá. Tá desligado. Aí. Aí, boa. Ok, missão. Beleza. Vai, vai, vai. Mais. Mais. Entrenador. Pugar ele na nave. Conforme é solicitado. Ótimo. Próxima missão. Imprima e acople o motor de combustível sólido. Eita, faltou uma coisa ainda. Motor de combustível sólido. Acho que eu não tenho bytes pra isso, né? O motor, ele é impresso na pequena, se eu não me engano. Lá embaixo. Aqui, ó. Nossa, 500 bytes. Beleza. Um amônio e um alumínio. Mas, tá disponível. Aqui, ó. Amônio. Eu fui pegar aquela hora lá. Aí sim. Alumínio eu tenho aqui. Beleza. Examinar. Motor de combustível sólido. Aqui. Esse é rápido? Esse imprime rapidinho. Parece que o próximo episódio já vai rolar uma viagem já, hein? Planetária. Interplanetária. Esse cara vem aqui embaixo. Nice. Olha o desconhecido. Nova missão, não. Chega de missão. Ah, que saco. O que eu ganho? Eu ganho um GTR. Um abrigo de campo. Um item. Mais um motor de combustível sólido. Pra que eu não faça a cagada da temporada anterior, né? Que foi quebrar o motor. Tive que ficar por lá. Aí sim. Essa deu uns itens. Né? Um GTR, ó. Ele gera uma unidade de energia e acho que ele vai na mochila. Esse é dos novos, né? Já, né? Esse aqui. Aí, ó. Esse é dos novos já. GTRzinho. Agora eu gero minha própria energia. E mais um motor de combustível sólido que também posso pôr na mochila. Né? E um abrigo de campo pequeno aqui, ó. Que também eu posso já instalar no outro planeta lá. Pra que eu tenha uma unidade de energia, né? Igual esse aqui. Ele gera uma unidade, ó. Então eu gero uma unidade aqui e uma unidade lá. Beleza. É... Pra gente não ficar só nas missões nesse episódio aqui. Vamos fazer um negócio legal e também um negócio que eu quero testar que eu não sei se ainda funciona. Eu quero automatizar uma pesquisa. Pra automatizar uma pesquisa, acho que eu vou precisar de mais plataformas. Então eu vou ver aqui. Hora de pesquisa. Plataforma. Grande A. Grande B. É essa aqui, né? Falaram que o automático é só apertar esse botão aqui. Botar pra produzir. Conforme vai entrando as resinas. Vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo. E aí eu teria que estar com essa impressora em cima de uma plataforma e já disponibilizasse as resinas, né? Ou então com um braço de automação e colocasse as resinas nela. Não tem problema. Acabou minha resina aqui. Por quê? O que eu quero fazer? Vamos lá. Eu quero levar essa plataforma. Por enquanto eu não vou imprimir mais nada grande, né? Eu quero pegar essa plataforma aqui. Eu não consigo segurar na mão não essa plataforma. Não, não consigo. Porque aqui perto aqui a gente tem uma pesquisinha ali, ó. Eu quero ver se ainda tá dando pra automatizar pesquisas. Mas eu quero ver aqui. Não quero ver no criativo. Quero ver aqui. Então, vamos lá. Acho que a posição correta seria... Assim? Talvez? Vamos descobrir agora. Pegar o braço de automação. Eu coloquei aonde... Cadê o braço de automação agora, mano? Aqui. Beleza? Esse dá pra carregar na mão tranquilo. Dá até pra correr um pouquinho. Um pouquinho mais pra frente, né? Mas eu acho que ele pega mesmo assim ali, viu? Não, né? Vamos acertar esse terreno aqui porque não tá legal. Saca da pistola. Muda aqui pra... Qual que é o botão? É o control. Vamos alisar esse terreno aqui, ó. Beleza. Quero ver se isso aqui vai funcionar, hein? Essa... É nesse momento que deve... Ah, Marcelo. Mas você também não tem jeito. Ah, mano. Continuo fazendo a mesma coisa. Control. Aí. É nesse momento que deve ter os caras já se preparando pra comentar. Vai, Marcelo! Tá funcionando! Tá bom, mano. Mas eu não sei se tá ou se não tá. Eu quero testar. O cara esquece, às vezes, que, tipo, não é só ele que joga o jogo. Tem gente que tá assistindo e não joga o jogo. Não tem o jogo, entendeu? Então, tudo que o cara vê no jogo, pra ele é novidade. É do verde pro azul, né? Então, é do verde para o azul. Vamos girar isso aqui. Verde pro azul. Pula. Eu vou tirar esse cara daqui que ele tá me atrapalhando. Ah, não dá pra tirar na mão o bug. Essa plataforma... desplugou. Vou tirar esse bug daqui, mano? Porra! Dá um treco desse aqui, vai. Ah, eu podia pôr o GTR, né? Burro! Ih, ó. Já era. Não dá pra tirar, que eu tô sem o acento. Que ótimo! Muito bom! Muito bom! O cara é um ninja. E eu tô sem... E eu tô preso! Alô! Mano do céu! Aê! Que susto! Beleza! Vamos tentar colocar isso aqui, mais ou menos, aqui. Aê! Boa! Nice! Eu expurguei o bug. Boa! Boa! Não, peraí. Aí você me trollou, né? Não, então funciona. Puxou as pesquisas ali, ó. Peraí. Puxa aqui, puxa aqui. Puxa aqui. Vamos pegar aqui a câmera de pesquisa. Lembrando que essas pesquisas, elas são repostas automaticamente se você não detonar o terreno, né? Tem pressura grande, Marcelo. Presta atenção. Isso aqui, que você quer. E não pega na mão, né? Porque é pesadão. Tem hora de pesquisa. Aê! Ele vai tentar por onde? Hum... Tem que ocupar aqui com alguma coisa. O que eu posso pôr ali? Se eu colocar uma plataforma de armazenagem, ele vai usar. Aí eu tenho que colocar ali pelo menos duas coisas ali pra ele não ficar jogando no lugar errado. Poderia ser... Esse aqui é armazenagem? Não dá? Pode ser dois itens, né? Pode ser dois itens. Posso colocar um desse aqui. Joga pra cá. E... Alguma coisa da mochila. A gente tem que ter desligado isso aqui antes, né? E vamos pôr o GTR aqui por enquanto pra dar mais energia. Beleza? E agora... Põe aqui. Põe aqui. Aí ele não tem onde pôr. Ele vai ficar esperando terminar essa pesquisa, né? Toda vez que nascer... Se eu não tirar essa pedra daqui, vai ficar repondo essa amostra de pesquisa aqui. E... Ele me dá 103 bytes em, sei lá, acho que é 8 minutos. Mas pelo menos não para. Tá automático. Tipo, eu não tava pesquisando nada, né? Agora eu tô pesquisando pelo menos alguma coisa. Me dá um constante de bytes aí. 22 por minuto. De bytes eu tô ganhando. E aí conforme vai acabando, ele já vai repondo. Já colocou o próximo? É, parece que acabou antes do tempo. Eu tive a impressão. 93. 92. Ele vai consumindo e vai pegando. E aí conforme for repondo aqui, é automático. Isso aqui funciona muito melhor em planetas que dão mais pesquisa, né? Aqui não faz muita diferença. Mas o importante é que está automático. Muito bom. E aí no próximo episódio, a gente vai dar um rolê nos outros planetas com a nossa nave que já tá pronta. E talvez, nesse meio tempo, eu tire um tempinho pra dar uma organizada onde foi parar meu bug. Beleza. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma